Tchê, pra tchê aí... 2... 2... 2... 2 Mega tava ótimo. A minha é 1.6. Eu tenho 10, 10x2. Quanto mais tu tiver o upload, mais rápido fica. Mas tá onde? Não no videogame. E a de up? A de up? É, mas tu tá no jogo, né, meu? Tu tá usando o upload. Agora. E download também. Sim, sim. Tu deve tá recebendo 1 Mega. Mega e pouco. Quer cair lá no final lá? Ali, ó. 1.8, 2.0 é ótimo. É porque... Sabe por que tava boa de noite? Porque não tinha mais ninguém usando a internet. Entendeu? O upload tu usa pra mandar mensagem. Tu usa pra tudo, tá ligado? Quando tu upa qualquer porcaria, tu tá usando o upload. Assim, ó. Tu... Isso. Tu vai comprar, tu vê quanto de upload vão te dar. Tu vê tudo isso aí. Não, não. Ah, diminuir os Mega não tem porquê. Tu diz que tu quer pra jogar. Eu caio nas casas da esquerda e eu caio nas da direita. Pode ser? E tem um Jeep. Isso, tem um Jeep entre nós. Tá, já tô caindo aqui já. Vou pegar uma arma aqui. Vou pegar uma arma e já vou baixar. Pra mim também. Essa porra desse jogo nunca renderiza. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu vou ir aí também. Não dá pra ficar sozinho, senão a gente acaba morrendo aí. Vamos, 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 vamos. Quando eu chegar aí a gente vai. Automático aqui. Só tô de uso. Tá, vamos lá então. Não, não, não. Pode pegar. Aonde ele caiu? Mas não é tu que tá atrás do posto, fio. Tem aqui, ó. Tá, pus. Cuidado Oh, coi. Uh... Eu... O meu carro acertou. Não, não vi É, ele abriu as da esquerda Eu caí lá no finalzão, no fundão Aí eu não vi ele mesmo, entendeu? Ainda Sim, mas ainda bem que eu peguei o outro, né O outro vinha me cercando por trás Ali o espaço Eu não escutei o espaço Eu não tinha escutado o espaço do outro Sim, mas o louco só me tirou vida Porque eu não tenho colete, não tenho nada Só o capacete que eu peguei agora do amiguinho Eu peguei o capacete do amiguinho dele Não, não, fica, eu pego Se eu não achar aqui eu vou aí e pego Ah, esse de lag, Deus o livre Não me deixa sair pra fora da casa É que O cara acaba O cara perde o tempo de lute, né É ali, não, da minha frente aqui, ó Ah, mas que dificuldade pra pegar um colete Bom, né, bom isso Porque acabou dando Acabou dando o fator surpresa, né Valeu a p... Por menos matemos alguém E atropelado sem matar ninguém Não foi dessa Tem que pegar o jip E fechou lá pro lado da base Já tô indo, já Já tô indo, já, já tô indo Tô só vendo se não acho munição De qualquer... Coisa, né Se tu achar uma UMP Eu tô querendo Porque aí eu tenho... Porque eu tô com 73 balas de ADK aqui Mas só que é só, né Porque a minha M16I só tem... Não tem bala, né Se é só 30 Sim Deu 30 tiros mais É, mas aí eu tô fora a M16 Eu tô fora a M16, já era Não adianta eu ficar com a M16 E não ter bala Peraí que eu só preciso pegar a mira Vambora, vambora, vambora Depois eu equipo ela Vamos, vamos A minha tá... Eu tô silenciado Vambora Não Tá Tá, vambora Vai, 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 vai Não precisa O cara me atropelou Puta É por isso que eu tô indo por aqui Eu ia ter que fazer o rodir da volta Tá Mas ali eu acho que caiu O avião passou nesse sentido, né Não, gente, pode Tem gente à esquerda ali, ó Tá vendo, ó Tá a área vermelha lá de explosão Sim, com certeza Vai fechar pra lá Peraí, só Ah, não Aqui não tem nada Aqui não tem nada Eu pensei que tava na safe Mas não tá Pouco de munição 7.62, cara Tô com 70 balas, só Sim, eu tô Eu tô com a metralhadora do BF Não, não precisa Aqui eu já peguei 30 Aqui, ó Sem tiro, tá louco Não, mas sem tiro Mas eu já tô com 100 Vambora Ó Ó Dois Vambora Aqui nós temos que passar aquela Porcaria de ponte Tá caindo Quer esperar fechar pra ver? Mas eu tenho É quase certo Que vai fechar lá, não Vamos ver Ó Próximo É Ó 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 Tem bloqueio, acho É, nós já estamos na Já estamos na segunda safe Vai fechar na base Vamos lá pra trás Vamos pras casas lá de trás Lá tentar pegar uma mira Passei pelo galinheiro ali E vamos lá nas casas de trás O famoso galinheiro Perdoa E aí, Thalissin? Tá na mão? Só aí Qual o nome do canal? Não, tá no teu aquele aí É, capacete dois aqui, Thalissin Vai, por favor, cheguei em casa Vou ver assim Tá bom e mal Bebi a qualidade? Mas estamos fora da safe, né? Tá ciente, né? Se você achar um pente aí Perendo É Ó, o norte O norte só gosta de base Vamos pegar o carro também Quer subir pra cima do barranco lá pro lado do galinheiro ou tu quer ir direto pra dentro da base? Acho que é Acho que é mais brinco e não subir ali, ó Pro lado do galinheiro É Aqui a gente tá safe, ó Aqui ou tu quer na outra lá? No outro barranco, ó Tu quer abaixar ali? Sem carro ou com carro? Cala Já falei com ele Não 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 uso É nem o mesmo cabo Não uso Obrigado. 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 Tá longe? Tu quer ir por onde? Tu quer ir por cima do barranco ali ou tu quer ir fazer? Não te esquece que passou uma moto para aquele lado, hein? Amarelo. Embaixo. É, mas nós não temos mira para fazer isso, para trocar com eles. É, mas nós temos uma moto. Aú, nem uma moto. É, mas nós temos guardado. Não temos uma moto. É, mas nós temos hasta aqui. Por aqui Tu tem uma moto atrás de nós ali, né Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Não, é aqui em cima. O que é isso? 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 O que é isso?